Galera, estamos na reta final da Case Mode ou Justiceiro e eu preciso muito da ajuda de vocês pra alguns detalhes, né? O primeiro detalhe que eu preciso muito da ajuda de vocês é sobre a peça e o cover, tá vendo? Eu não sei se eu escrevo The Punisher e o logo do Justiceiro, ou então o Justiceiro com o logo dele. O logo seria essa caveira, né? Essa peça e o cover, pessoal, vai ser preta. Então a gente vai colar o adesivo, The Punisher ou Justiceiro, pintar de preto, tirar o adesivo, vai ficar escrito então em branco, né? O Justiceiro ou The Punisher. Só que, pra quem assistiu o último vídeo, sabe que isso aqui brilha RGB, né? Então se eu colocar azul, fica azul, se eu colocar vermelho, fica vermelho, se eu deixar colorido, né? Fica passando a cores vermelho, verde, azul, que essa lateral inteira brilha RGB. Então eu não sei se eu deixo o Justiceiro ou The Punisher. E outra coisa também, hein? Essa peça e o cover branca ficou uma belezinha! Dá até dó de pintar de preto, dá vontade de tirar essa tinta, né? Lixando novamente, colando o adesivo, pintando de branco e deixando na cor do adesivo, escrito O Justiceiro ou The Punisher. E aí? Peça e o cover preta, com os dizeres The Punisher ou Justiceiro? Ou peça e o cover branco, com os dizeres The Punisher ou Justiceiro? Boa pergunta, hein? O projeto inicial era pra ser preto. A gente vai pintar com o mesmo preto que a gente pintou todo o gabinete. Esse preto, cara, é muito bonito. Não sei se a câmera tá registrando muito bem, mas tem a pigmentação, né? Ele é PU, mas parece muito metálico. A parte de trás, ainda não fiz nada pra fixar o colarzinho de bala, né? Vai ficar aqui por enquanto, mas eu vou fazer um parafusinho aqui. E a tampa traseira, pessoal. A tampa traseira eu preciso fazer porque eu vou fazer ela um pouco diferentona, sabe? Eu quero fazer ela com sobreposta, mas eu preciso comprar a fonte primeiro. Que, cara, vocês vão acompanhar o vídeo agora, a pintura. Essa parte aqui, ó, a gente pode colocar tanto a caveira pra esse lado ou a caveira do outro lado. Fica a critério aí de quem for usar, né? A case molding. Essas fãs aqui, a gente não vai utilizar elas. A gente vai pegar novas lá na Pega Importec que tenha LED branco. Eu quero o LED branco. E a gente cola o adesivinho. Tá vendo que tem uma fã vermelha lá só pra mostrar, né? Ali onde vai ficar o SSD, o HD, a parte aqui da placa-mãe. A gente emborrachou, tá? Eu passei batida de pedra. Por isso que tá esse aspecto granulado, sabe? Na câmera, como reflete a luz, parece que tá meio feio, sabe? Mas tá bonito pra caramba esse aspecto granulado que é batida de pedra. Pra não ficar aquele problema com estática, sabe? Falta de aterramento no gabinete. Então eu aproveitei e passei batida de pedra. E galera, pezinho ali, formatinho de munição, que não parece muito. Mas até que dá pra enganar, né? Mais uma caveirinha aqui na parte de trás. Aqui é o parafuso que solta, né? A peça e o cover, depois eu vou pintar ele de preto. E é isso. A tampa traseira e a tampa lateral traseira e a tampa lateral frontal, eu vou deixar depois que eu montar os hardwares. Eu vou comprar a fonte agora, pegar a importec, eu vou pegar os hardwares da China. E a hora que a gente montar, a gente coloca a tampa traseira, lateral traseira e a tampa lateral frontal. Por quê? Aqui vai ser uma chapa acrílica. A chapa acrílica é só cortar, a gente vai fazer um furinho, colocar um parafusinho, furinho, parafusinho, furinho, parafusinho, furinho, parafusinho. Tá de boa. Na traseira eu quero fazer degradê, né? Não degradê, sobreposta. Uma parte vai ser embaixo, e a outra vai ser por cima. Depois o logo de futeceiro, vai ficar legal. Só que eu quero comprar a fonte primeiro, para ver quanto de espaçamento eu vou precisar. Eu vou pegar uma fonte de 450 ou 500 watts. Aqui eu quero colocar uns adesivos de munição, aqui nessa parte de cima, que aqui tinham amassado. Esse gabinete, pessoal, ele era de um ex-aluno meu, que ele já terminou o curso, e ele colocava o pé, então ele colocava os carcanhá aqui e amassou muito aqui, sabe? E desamassar a galvanizada é difícil, tá vendo? Ele não tá plof, plof, plof. Mas, se você perceber, tem uma... Nossa, é muito pouco, mas tem uma ondulaçãozinha aqui, ó. Dá para se perceber, porque a pintura ficou muito espelhada, né? Então eu quero colocar uns adesivos de munição aqui, de munição não. Sabe quando toma tiro? Vai ficar legal pra caramba, porque daí esconde, que nem precisaria. Mas eu quero colocar também para dar um charme a mais. E é isso. Acompanha no vídeo a pintura, alguns detalhes que a gente fez aí, né? Na case mode justiceiro. E aí o próximo vídeo, pessoal, é da PCU Cover. A gente fazendo ela do zero, colocando adesivo e tudo certinho. E aí acabou. Aí é só esperar os hardware chegar, para a gente finalizar, e a gente vai vender ou sortear essa case mode. Então fica ligado no canal e acompanha o vídeo aí. Vamos nessa! Bom, galera, no último vídeo eu comentei que a gente precisaria tirar alguns pequenos defeitos com uma massa corretora. A gente vai utilizar a ultra rápida, a cinza. Eu acho mais interessante agora a massa rápida do que a combi filler, que ela é um pouquinho mais densa, né? Um pouquinho mais grossa. Não são defeitos muito fortes, assim, que ficou na lateral, na parte de cima, mas eu quero cobrir eles para ficar perfeitinho. A parte da frente, pessoal, aí já ficou uns defeitos bem fortes mesmo, mas ali eu sabia que poderia ficar o defeito, porque eu vou colar, né? Em PVC, é um adesivo do justiceiro. Se vocês acompanham o meu Instagram, vocês já devem ter visto lá quando eu imprimir. E o resto, né, que vai aparecer, a gente vai passar, assim, uma massa corretora. Essa frente que eu falo, tá vendo? Aqui realmente ficou um pouco defeituoso, assim, porque é uma parte que a gente fez do zero. Eu não caprichei tanto, porque eu já imaginava que eu iria colar um adesivo, tá? A massa rápida seca rápido. A gente vai utilizar uma lixa 320 seco. Essa lixa é para lixar seco mesmo, tá? Bastante gente, às vezes, eu lixo a seco, fala, ah, Paulo, você não vai usar água? Em pastela tudo a lixa. Essa lixa é para lixar seco. Então, você lixa um pouquinho, dá uma batidinha nela, ela tira aqueles enroscos que ficam na lixa, né? Então, ela já é feita para lixar seco. Depois de lixar com a 320, a gente vai passar uma 400 no gabinete inteiro, que a gente vai pintar. Eu resolvi, pessoal, lixar com uma 400 para deixar os riscos bem fininhos e, novamente, aplicar um prime. Eu já poderia pintar direto se eu quisesse, mas como eu vou ter que passar um prime, né, na parte plástica, eu resolvi passar no gabinete também. Só que agora eu não estou utilizando prime, eu estou utilizando seladora para plástico. Como a gente vai utilizar plástico, né, a frente é de plástico e também o suporte HD do SSD são plásticos, é acrílico, mas não deixa de ser plástico, descasca muito rápido se você só aplicar tinta. Então, se eu passasse um spray ou passasse só a tinta, se eu batesse, ia fazer um risquinho e aí, cara, ia começar a descascar, né, virar aquela cascata que você passa a mão e vai descascando um montão. Então, não, plástico você precisa passar seladora para plástico. O bom é que tem, né, seladora para plástico e um spray. E aí, sim, depois da seladora para plástico, a gente vem aqui com o Prime Universal, da R1, Maxi Huber, a marca que vocês preferirem, né, a R1 é mais barata, né. Só que a gente não vai usar, pessoal, porque eu, nossa, meu fundo Prime tem um dedinho só, então a gente vai usar o Branco Duco no lugar do Prime Universal. Pode ser o Branco Duco? O certo seria o Prime Universal, que ele é mais fininho, né, o Branco Duco, mesmo que você dilua ele, ele fica um pouco mais grosso. Isso impacta no resultado final. Então, se pudesse ser um Prime Universal, seria show de bola. Só que, cara, eu só faço domingo e eu percebi hoje, na hora da pintura, né, que eu estava sem fundo Prime. E mesmo se eu tivesse percebido antes, estou quebrado, então eu teria que utilizar mesmo o Branco Duco, né, que eu tenho bastante aqui. Mas, se vocês puderem, usa o Prime Universal, que vende também spray. Então, você consegue comprar aqueles vidrinhos de spray, né, de 900ml. Prime Universal, aplica primeiro seladora para plástico, Prime Universal, lixa e depois pinta. Seria o jeito perfeito, correto, né. Eu sei que a galera pega o spray, passa direto pelo plástico, mas aí pode acontecer de descascar, né. E aí, aproveitando que eu já estava com o Branco Duco no revólver, dei mais uma camada no gabinete, né, que eu não deveria, tá bom. Acabou ficando um pouquinho mais grosso do que eu gostaria que ficasse, como a gente vai pintar com uma pintura, não é metálica, né, mas é um PU brilhante mesmo, parecendo metálico. Se você deixar a camada do fundo, muito grossa, isso impacta no resultado final. Mas ficou top, né, do mesmo jeito, tá. O Branco Duco seca extremamente rápido, então eu peguei uma lixinha 600 para lixar. Ele seca aí em questão de 20 minutinhos. E agora eu estou lixando tanto a frente quanto o gabinete, o suporte também do HD e do SSD, para a gente agora pintar. Chegou a hora da pintura, né. E a gente vai utilizar, pessoal, dessa vez, a gente vai usar o preto PU. Eu iria utilizar, né, o preto metálico, né, que é o preto que eu tenho lá da case mode do Cloutiha, mas estava acabando. E o meu verniz também. Então eu resolvi pegar, ó, o preto PU. Eu pedi para, na casa de tinta, né, misturar um pouquinho de prata, o prata de roda, sabe? Aqueles pratos que você compra para pintar roda. Eu coloquei 10%. Eu pedi para ele colocar 10% daquele prata de roda para dar esse aspecto meio purpurinado. Tem muita gente que não gosta, mas eu adoro. E como a gente vai pintar de PU, é 2 por 1. É 2 de tinta por 1 de catalisador. A gente colocou 4 de tinta, então agora a gente vai colocar 2 de catalisador. 4 de tinta para 2 de catalisador. 2 de tinta para 1 de catalisador. É 2 por 1, tá? E o preto PU, ele seca rápido também, ele dá um aspecto muito brilhante e dá para lixar e pulir, que fica lisinho, lisinho, lisinho. É o que eu vou fazer depois, né, que a gente finalizar. Eu vou lixar com uma lixinha 2000, depois pulir para ficar 100%. E aí é só misturar, colocar no revólver e começar a pintar. O bom também do PU, galera, que é super fácil de cobrir, super fácil de pintar, é difícil de escorrer, diferente do que o preto metálico, né? O preto metálico, você passa a camada de preto, ali você não tem problema de escorrer. Mas na hora do verniz, você escorre muito fácil se você não manjar muito de pintura, né? Eu não sou pintor, galera. Eu pintava... Eu pinto esses gabinetes, pinto essas coisas aí, eu fui aprendendo do jeito que deu. Se você... Se tiver algum funilheiro aí, já está percebendo que o revólver mesmo, eu trabalho com ele muito fechado, sabe? O bom de pintura seria um pouco aberto, mais aberto, um leque um pouco mais aberto, né? Então, se tiver algum pintor aí, ele fala, mas esse cara não manja nada de pintura. Não, não manjo. Então, eu sempre pinto mesmo com o revólver um pouco fechado, o que não é muito legal, né? Porque você perde, assim, aquela qualidade da pintura. Mas, né? Como eu estou aprendendo ainda, são peças pequenas, o impacto não é tão grande como se fosse uma peça grande, né? E agora não tem segredo, pessoal. É pintar aqui com a tinta preto PU, né? Misturado com um pouquinho de prata de roda, PU também. E vocês daqui a pouquinho vão ver o resultado aí no sol, que lindo que ficou esse gabinete. E aí 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 E aqui, pessoal, no suporte de HD e SSD, a gente aplicou, né, a seladora para plástico, passamos, né, o branco duco como nosso prime, lixamos, que a lixa é 600, e agora a gente está com spray branco, fosco, tá? Eu gosto muito do aspecto fosco de spray. A gente está aplicando uma camadinha aqui, ó. Vai ficar perfeito, tá? Poderia ter pintado também de branco duco novamente, eu nem ter lixado, mas eu quero pintar, né, com sprayzinho branco, branco fosco, que fica muito bonito. A gente vai fazer tanto no suporte do HD, quanto no suporte do SSD. E olha, pessoal, que bonito que ficou esse aspecto purpurinado, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal esse aspecto purpurinado. Isso só é perceptível no sol também, né? Como o gabinete fica no lugar, um quarto, né, que só vai ter a luz ali de teto iluminando, esse, essa purpurina, esse aspecto metálico não aparece tanto. Então, pessoas que não gostam não tem problema. E quando bate a luz, você consegue ver, né, essa, esse purpurina, né? Bom, demora três horinhas pra secar, vou deixar secando aqui no sol três horinhas pra gente começar o processo de montagem, mas ficou show de bola do jeito que eu queria. E, galera, enquanto seca lá, a gente vai utilizar aqui uma máscara que eu imprimi lá na Infoserra Gráfica Rápida, um abraço pros meninos de lá, que sempre quebram meu galho. Eu imprimi um adesivo, pessoal, que sai a parte de cima, só que eu não lembro se eu esqueci de pedir com máscara ou eles esqueceram, mas não tem importância, eu tô fazendo uma máscara, sabe? Máscara é você aplicar uma, uma fita em cima ali do adesivo pra ele não sair, e agora eu tô colocando, tá vendo, ó, em cima daquela, daquela telinha de respiro ali pra não entrar poeira na sua fonte. Eu peguei lá na Pega Importec, pessoal, se vocês precisarem dessa telinha com imã ou sem imã, tem lá na Pega Importec, e é muito barato, cara, eles mandaram vários modelos pra gente porque é muito baratinho, né? Agora a gente colou a máscara e agora tá tirando só o logo do justiceiro mesmo. que eu vou deixar só uma máscara em volta e o logo do justiceiro que eu tirei, tá vendo, ó, como ficou? Aí agora eu vou jogar o branquinho só pra fazer a pintura da caveira, sabe? É o seguinte, eu não posso colocar um adesivo inteiro que senão impede a entrada e saída de ar, né? Então eu preciso fazer isso, usar a máscara, né, tirar só a caveira pra deixar o desenho, né, da caveira ali na telinha que eu peguei lá na Pega Importec, e depois, ó, vim fumaciando que eu não quero jogar muita tinta também pra não tampar os furinhos. Então vem fumaciando, fumaciando, fumaciando até preencher toda a caveira e depois tirar o adesivo e já tá pronto. Tô utilizando também o branco fosco, tá? Eu acho muito bonito o branco fosco pra esses tipos de serviço, mas pode ser brilhante também. E galera, 4, 5 horas depois da pintura, né, a gente já consegue mexer, manusear o gabinete, fazer o processo de montagem agora. Então a gente vai colar essa chapa de PVC que tem aí o adesivo do justiceiro na frente, só que ficou um pouquinho maior. Eu acabei errando as especificações, mas não tem importância, é só pegar uma tesoura e cortar a chapa, né, de PVC, é muito fácil de cortar. Então eu fiz na parte de dentro e na parte de fora. Tive que cortar um pouquinho o excesso, tô passando cola de cano. Cola de cano é excelente pra colar PVC, né, que é plástico, é um tipo de material plástico, e vai meio que colar na tinta. Então acho que a cola de cano é o suficiente, tá? Se você quiser colar com, sei lá, tech bond, super bond, pode, mas eu acho que a cola de cano aqui pra mim é excelente, ficou perfeito. E eu colei, esperei secar bem, né, pra depois recortar lá os buraquinhos onde entra o parafuso, onde passa os cabos, tudo com estilete, tá bom? E aí eu fiz a montagem meio que superficial, vai ter vídeo montando passo a passo, galera, eu só tô mostrando em vídeo por vídeo, né, se você perde algum vídeo às vezes você fica, ah, mas e a parte ali da, como você fez, né, o suporte HD, SD, como você fez a PSU Cover, a PSU Cover eu não fiz ainda, na verdade eu fiz, só que o vídeo vai sair depois que eu tive alguns problemas, quem assistiu o último vídeo eu expliquei. Então tá em algum lugar, se você perder alguma coisa aí tá em algum lugar, tá? Depois eu vou ter mostrando também as fãs que a gente vai pegar lá na PH Importec, alguns detalhezinhos montando, então fica ligado no canal, se inscreve aí, que semana que vem tem acho que o último vídeo, se não for o último, o penúltimo vídeo. Então a gente se vê por lá, fui, falou e até mais. Tchau! Tchau!